E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje estamos aqui na propriedade do seu Juversino, aqui na linha 22, dá acesso aqui a Buritis e outras regiões também. Viemos fazer uma visita a ele aqui, porque hoje aqui vai ter a despesca do Stambaqui, do mesmo que está fazendo aqui hoje. Aí está vindo o pessoal de Ariquemes para fazer essa despesca e a gente não poderia deixar registrado esse momento e está fazendo essa despesca. Já entraram dentro d'água, a água está super gelada, muito gelada mesmo, mas o importante é que tem que agendar, tem que marcar aí naquele dia que é agendado para fazer a despesca. Os vizinhos vêm, os conhecidos vêm e aí vêm fazer essa despesca. E aqui sempre é um ajudando o outro. O seu Juversino tem umas 4, 5 represas aqui e nesse momento eles estão fazendo a despesca do Stambaqui. Nós estamos acompanhando aqui, vocês viram na imagem na frente, a entrada da rede do rastão na água e agora nesse momento eles estão fazendo esse rastão, fazendo esse procedimento até levar lá na frente. Com a chegada lá na frente, eles vão se juntar e vai tirar o Stambaqui. E você vai estar acompanhando nesse momento aqui, aqui no canal Morando na Roça, daqui direto de Buritiz, em todas as regiões, tá? A despesca daqui dos peixes do senhor Juversino. Vamos fazer uma entrevista com ele, um bate-papo logo na frente do vídeo. Então não perca, você que chegou por aqui agora, já se inscreve no nosso canal, tá? Lembrando, para você que ainda não me conhece, eu sou o Vaguinho, aqui do canal Morando na Roça. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você estar recebendo todos os vídeos do canal. Vai ser um prazer receber vocês todos comigo. Então acompanha nas imagens, logo aí na frente que vamos fazer, vamos estar mostrando para vocês aqui na frente. E me segue também no Instagram, que eu vou deixar logado aqui em cima para vocês. Arroba Morando na Roca 01 e a gente vai montar por lá. Vamos ver, vamos acompanhar de pertinho como é que vai ser essa despesca. O caminhão ainda do pessoal lá de Ariquemes ainda não chegou, mas vamos estar mostrando para vocês quando chegar o caminhão, como é que vai ser esse procedimento todinho. Então fica nesse vídeo. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é para você sentir de perto como é que funciona uma despesca. realmente no prático, beleza? Comprometido, eu estou mostrando para vocês aqui o procedimento. São aqui seis, sete homens que fica arrastando essa rede. Esse procedimento tem que ser feito desde o começo lá, da entrada deles lá, até no final. E vamos estar mostrando para vocês o final, aonde vai parar, como é que vai ser. Lembrando que essa represa foi tirada um pouco da água ontem, foi descida um pouco da água para baixar, porque senão esses homens não conseguiam fazer esse procedimento. Então lembrando que depende também de muita força também, porque querendo ou não, os peixes já estão batendo na rede ali já. Olha aí, e vai passando devagar, porque aparentemente muitas das vezes tem pau, né? Se não tiver pau, o procedimento fica melhor ainda. Seu Gilversino está lá do outro lado. Está lá do outro lado, lá, Seu Gilversino. Olha lá. Meu amigo Valdeci também está do outro lado ali, né Valdeci? Está aí também na água gelada. Estou aqui mohado, não queria, mas... Suado. Já estou suado ali, né? E tem peixe pulando, galera, ó. Caraca, é muito bacana. Olha aí, já está batendo. Olha lá, ó. Ali já tem um ali já. O peixe batendo na água ali à vontade. E no dia da despesca é dia de festa, é dia de piseiro mesmo, porque querendo ou não, é a gritaria, puxa dali, puxa de cá. O outro já está querendo moer o outro ali na marra ali já. O dia de festa é o dia que ninguém tem que tomar banho. Sem ninguém tomar banho. Até o câmera vai ter que quentrar na água, não vai demorar. Cinco dias sem banhar, hoje fico banhando. Vocês estão escutando? Cinco dias sem tomar banho. É. Olha aí, ó. Hoje fico banho correndo na chumbada. Uma mulher põe dentro do rito com cachorrinho. Põe... Com titio. Olha lá, galera. Tem peixe pulando lá no seu juvecino. Olha lá, ó. Tem peixe pulando ali, ó. Olha aí. Pessoal, lembrando que, ó, naquele canto ali, aonde está batendo mais naquele canto lá, eu não sei se elas estão indo mais para lá, para aquele canto. Aqui está batendo bem pouco, mas dá para vocês verem o chacoalho já, dos tambaquis já batendo já. É uma imagem muito bacana para vocês, em primeira mão, que eu estou mostrando para vocês aqui no canal Morando na Roça. E sempre vamos estar mostrando essas imagens para vocês aqui no canal Morando na Roça. Olha lá, ó. Lá na frente, a perseguição está sendo muito grande lá no seu juvecino. Até o outro lado ali, ó. Esse aperto daqui está vindo, está mais distante, porém está mais pesado, essa parte aqui. Então, por essa parte que está mais pesada, está mais para trás. Olha aqui, ó. Não sei se vocês percebeu, está vendo? Caraca, moleque, é muito surreal, muito bacana, né? Está acompanhando aqui, pessoal, é uma despesca. Quem chegou aqui agora no canal aqui, está pegando metade do vídeo. Isso aqui é uma despesca que a gente está fazendo aqui nas represas do senhor Juversino, aqui em Buritis, região de Buritis, aqui em Rondônia. Então, o senhor Juversino está ali, é aquele... Deixa eu ver. É esse daqui que está bem aqui atrás, aqui, bem na frente, né? Ele está ali, aí tem os companheiros. Então, aqui tem uns seis, sete homens aqui, três, seis homens aqui trabalhando. E tem peixe pulando aqui, ó, na represa. Por quê? Estão encurralando eles. Então, eles estão vindo de lá para cá, né? E estão fazendo essa despesca por causa que já está na época já, de nove meses. Então, tem que fazer essa despesca. Olha lá, pessoal, peixe pulando, ó. Olha aí, olha aqui, é peixe pulando, galera. É, muito bacana. Você está doido? Olha lá. Então, pessoal, por que eles estão pulando? Porque estão encurralados, ó. Cada vez mais, o daqui já está quase chegando aqui, ó, na parte de cima aqui. O outro já está chegando, está mais distante lá, porém, está fazendo um triângulo. Por quê? Porque esse movimento que eles estão fazendo até aqui, na certa parte aqui, é para eles se juntarem. Aqui vai vir um caminhão. E aí, vamos estar mostrando para vocês os procedimentos. Vai vir um caminhão da empresa Altana, lá de Ariquemes. É um frigorífico de peixe. Vai estar recolhendo esses peixes. Ele vai estar passando, vendendo. Esses homens que estão trabalhando aqui, são tudo parceiros. Porque eles também têm represa também. Por ter represa, eles vêm fazer esse apoio para o seu Juvecino aqui todos os anos, toda a época de fazer a despesca. Ele vem fazer esse procedimento. Olha aí, ó. Vou deixar a imagem bem ampla para vocês verem. Para vocês prestar bem atenção como é que é o procedimento. Esse procedimento, ele é feito em nove, nove meses. Porque aproximadamente foi o que me passaram ali, se eu não estou errado. E está em média de três quilos e meio, três quilos, dois quilos e meio, três quilos. Então, tem peixe mais pequeno, tem peixe maior. E aí, vamos estar mostrando. Pessoal, lembrando que o círculo está sendo fechado. E cada vez mais está diminuindo. Dá uma olhada para vocês verem. Eu parei um pouquinho a imagem para mostrar para vocês. Mais fechada aqui. Dá uma observada. Sempre que algum passa, mas não é todos que vai passar, não. Então, está pulando aqui, vocês vão estar acompanhando. Nós vamos estar mostrando agora outro procedimento para vocês. Segue na frente. Agora, pessoal, eles estão colocando água aqui nessa caixa. Por quê? Vamos fazer uma baldeação daqui, desse local, para outra parte lá de cima. Porque lá, só lá o caminhão vai encostar. Então, eles vão estar colocando água nessa caixa aqui e nessa outra caixa. Para estar passando um rastão mais pequeno ali e trazendo para cá. E com isso, eles vão ficar mais um tempo vivo, né? Até o caminhão chegar, eles vão estar baldeando esses peixes. Eles já estão passando ali o rastão, o mais pequeno, para fazer o procedimento da boas colheitas, né? Se é assim, eu posso falar. E vamos ver. Vamos ver como é que vai ser esse procedimento. Estou agora filmando aqui com o tripé, com o pau de selfie. Vou mostrar para vocês. Vou até aumentar aqui um pouquinho mais. Olha aí, ó. Mascou essa passada aqui agora. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha o procedimento agora que eles estão fazendo. Passou, pegou pouquinho agora. E se eu consigo chegar até mais ali, vai ficar melhor. Olha aí, ó. Já está separando, colocando no saco para levar para aquela caixa. Onde eu falei para vocês lá, porque lá eles vão estar levando lá para cima para fazer aquela baldeação. Muita tilápia, né? Olha lá, estuda tilápia. Aqui, ó, amigo Valdeci, já está subindo aqui já com um pouco já, para jogar lá dentro da caixa. Procedimento bem feito. Agora aqui vai fazer a jogada aqui dentro. E aí eles estão seguros agora. Mantém um pouco mais vivo, né, Valdeci? É isso. Vamos estar mostrando ali. Lá naquela rede lá tem mais a tilápia. Olha lá, ó. Olha aí. Procedimento padrão. Eles estão trazendo aqui. Acredito agora que vem mais pesado agora. Dá para ver na imagem ali que eles estão com mais um pouquinho de força, né? Olha aí, ó. Ó. Está vindo ali já com mais as costas ali já. Mais um saco está enchendo ali. Agora vem uma lapada boa. Agora vem bem cheio mesmo. Fica aí, né, que eu pego. Cuidado. Esse aqui está vindo pesado. Vamos acompanhar a jogada lá dentro para vocês verem como é que vai ser esse procedimento aqui. Olha aí, ó. Ele não bate, menino. Olha aí, pessoal. Está vendo? Tamba aqui. Olha aí, ó. Muito bom, pessoal. Vou estar mostrando agora na hora que o caminhão chegar para o vídeo não ficar tão extenso, tá? Vocês vão acompanhar esse procedimento. Agora, esse procedimento que eles vão baldear daqui para lá agora, quando encher essas duas caixas, para esperar o caminhão chegar. Quando o caminhão chegar, vamos mostrar carregando o caminhão já como é que vai funcionar, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, agora é o momento da pesagem. Trouxe aqui duas caixas cheias. É o momento da pesagem. Ali, logo em cima, tá? Ali a balança ali. E aqui do outro lado dá para acompanhar o peso, ó. Está vendo? Acompanhe-se o peso. E ali, está colocando ele naquele cesto ali para ver a pesagem. E ali, está colocando ele naquele cesto ali. Lembrando que aqui, ó, modelo tipo caixa térmica, né? Com as caixas térmicas, alto, grande. E os peixes vão para cima aí, vai dentro. E aí chega lá, só descarregar. Com certeza tem gelo aí dentro. Esse aqui é o proprietário aqui, o senhor Gilversino. O senhor Gilversino. Está do outro lado ali. Acompanhando a pesagem também. Vamos junto aqui. Agora vai subir. Subir os peixes. Olha aí, ó. Faz o movimento para cima. Vai levando. Modelo de um coador. O senhor Gilversino aqui, né, senhor Gilversino? Está muito feliz, senhor Gilversino? Olha, está vendo a luta que nós estamos fazendo aqui, ó. Isso aqui que é a alegria nossa, é isso aqui, ó. É a alegria, senhor Gilversino. É, isso aqui é bom demais, ó. Está acompanhando a pesagem. Está acompanhando aí, está vendo? Nós estamos começando a pesar. Depois vamos passar para os outros tanques. É isso aí, Gilversino. Estamos muito felizes aqui acompanhando o senhor Gilversino. Acompanhamento. Para ali. Agora ele joga todos lá dentro, né? Lembrando que está começando a trazer agora para dentro do caminhão. E aí o guindaste aqui, ó. O MUC. Ele vai trazendo todos para dentro da caixa ali. Estilo térmica, né? Isso é muito bom. Está acompanhando. Eu vou estar diminuindo aqui um pouco o tripé. Para nós estarmos visualizando melhor. Esse momento já desceu. Boa parte já foi. Agora vai buscar mais. É um caminhão MUC, ó. Caminhão MUC. E ali é uma espécie de caixa térmica. Uma caixa d'água, caixa térmica. Vem gelo dentro com certeza, eu acho. Tem gelo aí dentro, né? Água com gelo, é. Água com gelo para estar permanecendo ali, eles ali, até chegar no frigorífico. Então vocês viram um pouco do trabalho aí, como é que é feito. E aí a gente vai mostrar mais agora, tá bom? Vamos lá para o final. Pessoal, nesse momento agora, estamos aqui agora na represa de baixo. Na verdade não é represa, é tanque, pessoal. Eu falei lá atrás, represa para vocês, mas é um tanque. Lembrando que lá foi feita a despesca. Jogamos no caminhão, igual vocês viram na imagem. E agora nós descemos para outra aqui, onde está passando o rastão. Para passar agora nessa daqui, depois tem a outra lá na frente também. E com isso vai estar passando e está tirando mais tambaqui. Eu vou mostrar no decorrer do vídeo para vocês, como é que vai ser o procedimento. E o procedimento prático, igual vocês viram no início do vídeo, é igualmente aquele. Nesse momento aqui, está fazendo aquele mesmo procedimento. Pode observar que está fazendo a rastão dos dois lados. Um fica na ponta, outro fica aqui. Mais uns 6, 4 no meio. E lembrando que lá embaixo, muita gente já vai perguntar para mim. E antes de perguntar, eu já vou falar. Tem uma chumbada no rastão, que é aquela rede que eles estão passando ali. Tem uma chumbada embaixo e é onde está colada no barro ali. Eles estão puxando. Pode ver que eles fazem força para estar puxando esse rastão. Porque lá embaixo tem a chumbada. E com isso o tambaqui não passa. Eu vou estar mostrando para vocês, o caminhão está encostado ali. Dá um giro aí. O caminhão está encostado ali, do outro lado. Já na esperança que vai chegar lá e já vamos jogar lá dentro. E com certeza vai dar certo. E lá naquela câmara fria tem gelo. Lá eles já estão baldeando e jogando gelo lá dentro dos tanques já. É uma espécie de câmara fria. E com isso, eles estão jogando lá dentro. Então, se você gosta desse vídeo, já deixa like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E ativa o sininho das notificações. Porque só assim você já está recebendo todos os vídeos do canal Morando na Roça. E com isso, vamos estar acompanhando aqui. Logo na frente eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o procedimento. Beleza? E com isso, vamos lá. Bom pessoal, agora a chegada aqui nesse canto aqui foi meio divertida. Porque ninguém esperava a lapada que estava dando. E agora estão dando lapada neles aqui com gosto. Esse tamba aqui está pulando. Lembrando que está tudo cercado. Igual aquela outra primeira. Aquele primeiro tanque lá. Está tudo cercado nesse meio aqui. Eles estão colocando uma espécie de vara lá no início. Para vir fechando de lá para cá com as varas em pézinha. E a chumbada está embaixo. Agora nós vamos passar um rastão mais pequeno aqui para estar pegando. E nós vamos finalizar mostrando, jogando já, pegando o peixe e colocando já dentro do caminhão. Vamos finalizar esse vídeo para não ficar tão extenso. Pessoal, acabando de chegar aqui agora com o resto do rastão. Veio que vai ser mais fácil agora pegar. Dá uma olhada aí, ó. Eita, maravilha. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Chegando. Agora vai vir o sexto ali, ó. Vai vir o sexto. Eles vão pegar o sexto e vai trazer o sexto até aqui. E vai fazer o procedimento. O pessoal vai estar contando. Estava aqui para estar colocando aqui em cima. Olha aí. É igual eu falei para vocês que é farra no dia. Dá uma olhada. É muito bacana porque junto todo mundo e vai trabalhar. Fazer a farra dentro da água. E aqui faz a despesca. Olha aí. Procedimento mais fácil, mais prático. Que esse aqui agora. Agora está vindo o coadorzão lá, ó. Esse é o estilo de um coador. Ele vai vir. Ele vai vir. E vai. Fazer esse procedimento aqui, ó. Está passando lá pelos. O cofé do açaí. E vai vir. Baixando aqui. Olha aí, ó. Olha o coador. O coador. Está vendo? Espécie de um coador, né? Ele vai vir. Agora vai. O pessoal vai estar contando. Quantos tambaqui tem. Ó. E vai fazer o procedimento. Vai descer ele. Olha aqui o tanto de tambaqui. A vantagem, pessoal, é que mais rápido esse jeito aqui. Mais rápido e prático, né? A localidade chega a estar cheirando a peixe aqui. Nós vamos estar contando. Vai estar pegando os peixes e contando. E colocando lá dentro. Olha aí, ó. A lança. Baixou. Agora ele sobe. Pra que isso aí? Eu acho que agora vai. Ver o peso que vai dar. Esse cesto, né? Olha aí, ó. Tem tambaqui de 3 kg, tambaqui de 2 kg e meio. E aqui o 5 kg por diante. Zerou lá a balança. E agora eu vou fazer o procedimento, ó. Vamos jogar peixe. 5 pessoas pra jogar 60 peixes. 5 pessoas pra jogar 60 peixes. Essa é a conta. Vai ter 5 pessoas jogando peixe. Cada um joga 60. Pra fazer a conta. E assim vão jogando. Aquele procedimento ali, ó. Eu vou voltar com vocês. Já enchendo, já quase cheio, já. Pra mostrar pra vocês. Isso tudo tem tambaqui aqui dentro, ó. Tudo tem tambaqui. E tá enchendo o quadro ali, ó. Ali cabe mais ou menos a média de quantos tambaqui ali dentro? 300 tambaqui. 300 tambaqui. A média de 300 tambaqui. Cabe dentro desse quadro aí. Vai subir a lança. E lá em cima, lá tem o pronome do peso, ó. Não dá pra ver. Mas ali na imagem, a olho nu dá pra ver. Olha aí, ó. É farra, é farra, é farra. Todo mundo trabalhando. Nem soa, mas cansa, pessoal. A água, ela pesa o corpo da gente. Então a gente acaba saindo aqui cansado. A dor no corpo, né? Lembrando que esses tambaqui aqui, dá pra você observar que ele parece que tá até maior Pode que os outros, que a gente viu lá na imagem atrás. Esse aqui tá maior. Olha aí, ó. Pessoal, quem for chegando, vai deixando o like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sino das notificações. Só assim você vai estar recebendo todos os vídeos aqui do canal, morando na roça, beleza? Hoje é um dia diferenciado. A gente não tá falando de porco. Estamos falando de peixe, a piscultura. Ainda tá forte no nosso Brasil. E com isso, vocês estão vendo aí, ó. Agora vai subir. A lança. Olha aí. Pesou um pouco. É uma parte muito bacana. Todo mundo gosta de ver isso aí, ó. O próprio dono, né? Fica muito satisfeito. Olha aí, ó. 300 quilos. 300 quilos de peixe ali dentro. Muito pesado. A parte bacana. Aquilo que vocês estão vendo lá em cima do saco é gelo. Vai lá, ó. Agora eles vão já estar jogando lá dentro da câmera fria. Ali embaixo, ele tem uma espécie de uma corda que ele puxa, que ele laça ali, abre e joga lá embaixo. Mandou abaixar. Olha lá. Agora ele solta lá e os peixes vão descendo, ó. Tá vendo? Desceu. Certo, pessoal? Vamos chegando por aqui. Vamos finalizando esse vídeo. Vou mostrar pra vocês. Hoje nós mostrou um pouco da piscicultura. Vamos finalizando esse vídeo por aqui. Quem gostou desse vídeo, deixa like, ativa o sininho das notificações, se inscreve no nosso canal. É isso aí. Vamos estar mostrando aqui. Seu Gilversino aqui, ó. Olha lá, ó. Seu Gilversino com o tabaquinho na mão. Valeu, seu Gilversino! Olha lá, ó. Proprietário aqui. Tá muito feliz com a venda dos peixes dele. De novo, com a dozão. Beleza? E vamos finalizar esse vídeo por aqui. Valeu, galera. Um forte abraço. Fica com Deus. Que é a melhor companhia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.